A carta da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, preconizou sempre a ideia de que na Palestina histórica deveria haver um Estado apenas, laico, democrático, um homem, uma mulher, um voto, e para o qual fossem retornados todos os refugiados e que estivesse sob a égide de todas as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também atendendo a toda a legislação internacional, especialmente as convenções de Genebra. Essa sempre foi a proposta histórica da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Quando que ela começou a ter uma inflexão? E resultou, em 15 de novembro de 88, na chamada Carta de Argel, em que, pela primeira vez, a OLP admite a ideia de dois Estados, um palestino e aquilo que seria, ou que é, Israel, com fronteiras, inclusive, muito reduzidas em relação à própria Resolução 181, de 29 de novembro de 1947, que recomendou, e apenas recomendou a partilha, jamais criou Israel. E aí, há um histórico nisso. Esse histórico poderia começar, em princípio, até mesmo em 48, quando, de certo modo, Israel fez um passeio de limpeza étnica, sem que sofresse praticamente nenhuma sequer admoestação. 500 anos para a esquina. Naquele momento, isso, naquele momento, foram 65% da população da Palestina histórica, e considerando apenas aqueles 76%, apenas não, os 76% do território palestino histórico que Israel tomou pela força e pelo terror para se autoproclamar Estado, 85% da população foi barrida etnicamente do seu território. Mas a inflexão mais poderosa começa a partir dos anos 70, início deles, quando as forças guerrilheiras da ULP, especialmente aquelas comandadas pelo líder legendário Yasser Arafat, são massacradas na Jordânia, e expulsas da Jordânia, e têm que seguir um acordo da Liga dos Estados Árabes para o Líbano. E no Líbano, novamente, sob um silêncio obsequioso e quase sepulcral, novamente, do chamado mundo árabe, é atacado o Líbano por Israel violentamente, são dezenas e dezenas de milhares de mortos, destruição incontável, feridos e mutilados incontáveis, as forças da ULP, numa negociação, em princípio, por força, claro, patrocinada pelos Estados Unidos, os Filipe Habib, era o negociador especial nesse momento, e era rega no presidente, saem do Líbano e vão para, primeiro, vão para a Grécia, aguardando uma solução definitiva, e vão para a Tunísia. Então, vejam, as forças guerrilheiras palestinas, que eram capazes, de, no curso do tempo, afrontar Israel, são retiradas do último rincão fronteiriço com a Palestina histórica. É nesse bojo em que as inflexões começam a acontecer em 88 à Carta de Argel. Bom, de certo modo, um ou dois Estados é uma discussão posta à mesa, mas que não leva em consideração, Paulo, um detalhe que eu considero fundamental. Ainda que sejam dois Estados, é preciso restaurar a demografia da Palestina. E aí entra aquela resolução, que eu considero a mais importante para a Palestina, a 194, de 11 de dezembro de 1948, na qual a comunidade internacional reconhece que houve limpeza étnica e determina que Israel repatrie a totalidade dos palestinos expulsos pela força e pela violência na autoproclamação de Israel. Um detalhe importante que é pouco conhecido é que, em março de 49, quando Israel finalmente é admitido como 56º Estado-membro da ONU, e aqui eu quero fazer uma digressão, se Israel foi criado pela ONU, como Israel gosta de dizer, por que só em 49 é admitido como Estado-membro? Bem, a Palestina continuou sem ser criada, sem existir e sem ser admitida na ONU, mas Israel, naquele momento, aceita a cláusula condicionante que é a implementação da resolução 194, o retorno dos refugiados, que não foi implementado até hoje. Então, vejamos, se Israel ultrapassa os limites territoriais da resolução 181, que foi tirada da mesa, sequer foi implantada, implementada. Se Israel limpa etnicamente o território, o que não está previsto na resolução, pelo contrário, a resolução diz o contrário, todos que lá vivem permanecerão lá. Invade Jerusalém, que tinha um status especial no 0,6% de território internacionalizado, a ficar sob a administração da ONU. Se Israel se autoproclama um Estado judeu, o que também estava vedado pela resolução. e se Israel não acata a resolução condicionante de sua admissão como Estado-membro, Israel não só é um projeto genocida e de apartheid de limpeza étnica, colonial, sob o ponto de vista fático e moral, como é ilegal de pleno direito. Isso nós precisamos deixar claro. Entretanto, a resolução 194 implementada, ela restaura a demografia da Palestina. E se isso vai se chamar durante não sei quanto tempo, em parte Israel e em parte Palestina, o que vai importar para nós será a restauração da demografia da Palestina e, em definitivo, acabar com o regime de apartheid de Israel, cessarem as guerras, a colonização ilegal de território palestino, o confisco dessas terras, a expulsão de mais e mais palestinos, o roubo dos recursos aquíferos e todos os demais recursos, o impedimento da pesca em Gaza, o impedimento de explorar os recursos petrolíferos e gasíferos nas costas de Gaza também e assim por diante. É isso que nós defendemos e é nisso que nós apostamos e acreditamos que mais hora menos hora haverá de triunfar no seio da comunidade internacional. Eu queria só dizer também, por urgente que é, que o processo de segurança da ONU acabou de aprovar, Israel acabou de acatar aquilo que se gosta de chamar de cessar fogo, o que nós queremos para vigorar a partir de amanhã. O que nós queremos é um cessar ocupação, um cessar apartheid, um cessar genocídio e limpeza étnica permanentes como plano de governo e de existência e de Estado de Israel.